E eu percebo que existem pessoas que eu posso sentar e falar tudo, dar o caminho das pedras, falar, mas tenta fazer isso, mas não pensar dessa forma, a pessoa olha pra mim e fala assim, é, mas não é tão simples assim, é, mas isso aí, mas é muito difícil, ah, mas não, vai ser simples mesmo e vai ser difícil mesmo, tudo é energia que você coloca na coisa, se você acorda e fala, hum, hoje eu tenho uma reunião, meu chefe, hoje ele vai me encher a paciência, você pode ter certeza que ele vai te encher a paciência. Então você já tá com essa mentalidade, né? Ah, eu comi tal coisa, isso aqui não me faz bem, daqui a pouco eu vou ter dor de cabeça, você vai ter dor de cabeça, porque a palavra, ela tem muito poder, e se a gente não entender isso, você vai continuar usando a palavra contra você, e você precisa aprender a usar a palavra totalmente a seu favor. E nada mais é do que uma relação com a lei da atração, com a física quântica, que, onde eu acredito que o que você joga de energia pro universo, o que você emana, é, você tem de volta. Então, eu comecei a perceber que eu, que eu fazia, né, que eu tinha essas manifestações, é, e eu fazia a coisa acontecer, e que ninguém me ensinou, não foi uma coisa que foi passada pra mim, ou que eu li, eu era muito criança, e às vezes eu desejava algo que eu não podia ter, então eu manifestava aquilo de alguma forma, e vivia como se aquilo já fizesse parte da minha vida. passada um tempo, o que eu desejava, vinha, chegava. Sem você falar nada? Sem eu falar nada, só através da força do pensamento e do sentir. E, logo depois eu falava, eu contava pra minha mãe ou pra alguma amiga, simplesmente eu falava assim, aí eu já sabia que isso ia acontecer, aí eu tinha certeza que isso ia acontecer. Então, tem muita entrevista que eu dou que as pessoas falam, você esperava que isso fosse acontecer? Sim, esperava, porque de alguma forma eu manifestei, eu desejei aquilo. E aí, quando eu me mudei pro Rio, com 18 anos, eu tava no Rio há 3 anos, mais ou menos, e as coisas não aconteciam. E eu trabalhando, assim, vendendo os meus bombons, eu sempre conto isso, porque isso realmente faz parte da minha vida, e até mesmo pras pessoas entenderem que nem tudo são flores, que você passa pelas coisas e que a maioria delas estão ali no seu caminho, no seu processo evolutivo, justamente pra você aprender e pra você valorizar quando você, enfim, realiza. Tudo que vem fácil, vai fácil. E quando eu cheguei no Rio, durante esse tempo, durante esses 3, 4 anos em que as coisas não aconteciam, uma dificuldade muito grande em realizar, eu fui presenteada com o livro O Segredo. E quando eu li O Segredo, eu falei, opa, mas eu sempre fiz isso. Eu fazia isso na minha infância, eu fiz isso na minha adolescência, e por que eu não tô fazendo isso agora? E eu tava muito deprimida nessa época. Então eu pensava, por que eu não tô usando isso ao meu favor? E aí eu virei a chave. E quando eu virei essa chave, eu comecei a pensar numa coisa que eu desejava muito, que era fazer malhação. Eu sempre quis fazer malhação. Então eu pegava o telefone, que na época minha tia chamava de mudinho, porque ela falava, o seu telefone não toca. E ele não tocava mesmo, sabe? Nada acontecia. Nada, nada acontecia. E eu tinha pouquíssimos amigos, porque eu fui pra uma cidade que eu não conhecia ninguém, e assim, eu sempre fui muito focada no meu trabalho, no que eu queria realizar, nos meus sonhos. Então nada dispersava a minha atenção e essa energia que eu focava naquele momento. E aí, quando eu li esse livro, eu falei, eu preciso usar isso ao meu favor, eu já faço isso. Então eu comecei a pensar que, nas pessoas, eu comecei a viver como se eu já estivesse na novela, como se eu já fizesse malhação. Então eu atendi o telefone numa ligação imaginária, e eu respondi, eu falava, ah sim, hoje eu tenho gravação, ah, eu passei no teste. Não, sim, hoje eu vou. E eu me imaginava, e eu tava muitas vezes dentro do ônibus, e eu atendi o telefone, e eu vibrava, e eu sentia aquilo, e a pessoa do meu lado comemorava comigo, achando que era verdade o que eu tava falando. E eu não tava falando com ninguém. E aí, dentro disso, eu comecei a entender o poder, porque tudo que eu falei no telefone, que eu inventei, que a minha mente criou, aconteceu. Então quando o produtor de elenco me ligou pra avisar que eu tinha passado no teste, ele falou, pra não falar que ele não falou as mesmas palavras, dentro do contexto ele disse tudo que eu tinha falado na minha imaginação. Ele seguiu o roteiro. Ele seguiu o seu roteiro. Que loucura isso. Não, uma loucura mesmo. E esse não foi o único caso? Não, aí eu tenho milhões de casos, e tudo isso eu falo no livro. Lógico que eu não consegui contar tudo, até porque eu passo esse método, que chama Basta Sentir, que eu divido com as pessoas, né? Como eu faço isso no meu dia a dia. Que eu começo um processo de olhar no espelho, de olhar pra você, de entender se você realmente quer aquilo, porque existe uma diferença muito grande em você acordar e falar assim, Ah, mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero tanto. Mas se acontecer, você tá preparado mesmo? Nem sempre a gente quer, de fato. Porque tudo que você deseja, você vai ter que abdicar de coisas que você também deseja. E é um preço que você tem que pagar. Você tá preparado pra pagar esse preço? Você tá preparado pra dividir o seu tempo? Pra entender o real valor daquilo que você quer? E do que você vai ter que, na maioria das vezes, abdicar pra conseguir? A gente passa a maior parte da vida querendo, 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 sem saber, na verdade, o que se deseja de fato. Então, hoje, eu vou fazer 38 anos, mês que vem. Hoje, eu entendo que eu só consegui o que eu realmente quis, com o meu coração. Porque muitas vezes eu falo assim, Ah, eu queria tanto que isso aqui tivesse dado certo. Aí eu falo... Teria dado se você quisesse de verdade. Eu não quis tanto, não. Não foi tanto assim. Sabe? Não foi desse jeito, não. E dentro disso tudo, voltando ao negócio do vídeo, que viralizou, quando ela me perguntou da falta, e é lógico que a gente, que nós temos os nossos buracos não preenchidos internamente, ela me pegou num ponto em que eu não queria entrar em contato com essa falta, sabe? E que eu tava ali tapando um buraco. E quando ela falou tanta coisa maravilhosa da minha vida, eu tive vontade de chorar quando ela perguntou da falta. Eu falei, opa, eu preciso entrar em contato com isso, pra entender se essa falta, até onde eu realmente desejo que ela aconteça. Sim. Que ela seja uma coisa consolidada na minha vida, assim como é a minha carreira, e que eu nunca tive dúvida de que eu desejava que acontecesse, que eu desejava realizar. Eu nunca tive dúvida. Então acho que por isso que aconteceu. Sabe? Então será que essas outras coisas, elas não estão num lugar de segundo plano? Será que eu realmente desejo isso? É isso. Pode falar, minha parceira. Eu queria comentar que eu falo bastante sobre gratidão, eu contei isso aqui um outro dia, porque às vezes quando a gente comenta, e você deve receber mensagens assim também, imagino, é muito fácil pra você, né? A pessoa falando. É muito fácil pra você, estando onde você está, dizer que você consegue tudo o que você quer. É muito fácil pra você. Eu recebo muito. Não é? Eu recebo muito. Se eu recebo, imagina você. E aí eu sempre digo pras pessoas assim, eu falo, pare pra prestar atenção se é quem está bem que fala sobre isso ou se quem fala sobre isso que fica bem. Qual é a ordem da coisa? Sempre digo isso. Falou, eu não comecei a ser grata agora. Eu já era grata quando vocês nem me conheciam ainda. Quando eu não existia o Chris Paiva pra vocês. E aí eu vi um vídeo outro dia do Terry Crews, ele falando que ele cresceu num bairro de periferia e que os amigos dele, ele diz assim na entrevista, os meninos da minha rua que cresceram comigo não estão mortos ou presos. E todo mundo me pergunta o que foi que fez com que eu, no meio de 20, 30 garotos, com o mesmo caminho pela frente, por que que eu, por que que pra mim foi diferente? E ele diz a minha energia. Nada além disso. O meu sentimento de gratidão com a vida, a positividade que eu coloquei na minha vida. E aí eu repostei esse vídeo e falei, bom, já que vocês não acreditam em mim, acreditam no Terry Crews, então pelo menos alguém vocês tem que acreditar. E é bom dizer, porque às vezes a pessoa olha e fala assim, ah, mas também onde ela está? Sim, mas será que ela está lá e por isso ela diz essas coisas ou porque ela pensa essas coisas, ela está onde ela está? Sim. É o contrário do processo. É mais uma vez alguém te mostrando que você muda a tua energia antes de mudar a tua realidade. É o contrário. As coisas não vão ficar bem antes de você mudar a tua energia. É o contrário, né? Mas isso é uma escolha. E é uma escolha diária. Sim. E cara, né? É. Porque, como eu falo muito sobre esse tipo de assunto, como é uma coisa que eu gosto, então as pessoas me procuram muito pra ter esse tipo de conversa. E isso eu posso estar num jantar, às vezes com gente que eu não conheço, que eu não tenho tanta intimidade. Ou também através de mensagens na internet, na rede social, ou as minhas amigas, ou pessoas da minha família. Então, eu adoro esse tipo de conversa. E eu percebo que eu... Existem pessoas que eu posso sentar e falar tudo. Dar o caminho das pedras. Falar, mas tenta fazer isso. Mas vamos pensar dessa forma. A pessoa olha pra mim e fala assim, é, mas não é tão simples assim. É, mas isso aí... Mas é muito difícil. Ah, mas não. Vai ser simples mesmo e vai ser difícil mesmo. Tudo é energia que você coloca na coisa. Se você acorda e fala, hum, hoje eu tenho uma reunião. Meu chefe, hoje ele vai me encher a paciência. Você pode ter certeza que ele vai te encher a paciência. Então você já tá com essa mentalidade, né? Ah, eu comi tal coisa, isso aqui não me faz bem. Daqui a pouco eu vou ter dor de cabeça. Você vai ter dor de cabeça. Porque a palavra, ela tem muito poder. E se a gente não entender isso, você vai continuar usando a palavra contra você. E você precisa aprender a usar a palavra totalmente a seu favor. Tem um livro que eu sempre falo muito dele. Que chama Os Quatro Compromissos. O primeiro compromisso é uma filosofia tolteca. O primeiro compromisso é não use a palavra contra você. Jamais. Então é assim. Ai, hoje eu não tô bem. Ai, mas eu não sou tão bonita. Ai, mas eu não sou tão talentosa. Ai, mas isso aqui não fica bem em mim. Ai, mas nada dá certo na minha vida. É, mas esse trabalho aqui, eu não tenho sorte. Você vai atrair tudo isso. No programa mesmo, eu apresento hoje, né, um reality, a grande conquista. E às vezes eu tô numa dinâmica com os participantes, às vezes gravada, às vezes ao vivo, mas a gente querendo ou não sempre tá ao vivo, porque tem o Play Plus, né? Então sempre tem pessoas ali assistindo até quando a gente não tá no ao vivo mesmo, que acontece terça, quarta e quinta. E direto eles estão na dinâmica pra ver quem que vai ser o dono da mansão. Sim. E uma pessoa, um participante levanta e fala assim, ai, lá vou eu, mas eu nunca tenho sorte. Eu sempre falo, eu falo, opa, não usa a palavra contra você. Aí, ah não, eu tenho sim, eu tenho sim. A pessoa que falou, eu não tenho sorte, ela não vence, ela não passa nem pra segunda rodada. É impressionante. Então, a nossa palavra, ela tem uma força gigantesca. Tem um poder sobre nós mesmos e é individual esse poder. Eu não consigo beber água por você e matar a sua sede. Você precisa tomar seu copo d'água. Você precisa escolher o seu caminho. Você precisa escolher o que você vai pensar, o que você vai verbalizar e o que você vai sentir a partir do momento que você coloca aquilo em palavras. E é uma escolha sua. A gente pode sentar com quem for e na palestra que for, passar pelo que for. Que você, se você escolhe olhar o lado bom daquilo, você vai tirar coisas positivas daquilo. Se você escolhe olhar o lado ruim, você vai se alimentar de coisas negativas. Não tem opção. São essas duas opções. E pronto. O que você ia dizer? Eu ia dizer que tem uma pensadora, acho que é, eu não sei quem é a pessoa, mas eu vi esse vídeo na lupinha do Instagram, portuguesa, e aí passou e ela tava dizendo, era uma palestra dela, ela tava dizendo assim, não verbalize o que não quiser ver manifesto. E aí ela dá uma longa explicação sobre isso, mas é exatamente o que você tá falando. Você não coloca em palavras aquilo que você não quer ver acontecendo. Porque a palavra tem força. Você vai colocar em palavras, a palavra vai tomar, ela vai ter uma consistência na tua vida e vai se manifestar de alguma forma. É porque você joga aquilo, né? Antes de falar, você pensou. Quando você pensa em alguma coisa, você não sente. E quando você sente aquilo, você verbaliza. Então tá tudo conectado. E aí você verbaliza, a palavra é energia, você joga aquilo, aquilo vai voltar pra você. E aí, gente, isso também não quer dizer que eu tenha somente dias de pura felicidade, porque eu já acordo mega positiva. Não é assim. mais eu entendo que o poder da mudança energética está dentro de mim. Então é assim, ah, hoje eu acordei triste porque aconteceu tal situação, então hoje eu tô mais triste. Mas o que que eu escolho? Eu escolho olhar pra esse sentimento, porque ele é real pra mim, eu vou conversar comigo, vou entender porque que eu tô passando por isso. vou olhar pra esse caminho tentando preencher esse caminho com outro tipo de energia pra aquilo não me dominar, não vou transformar esse problema numa bola de neve, porque também a nossa mente, ela vai transformando o problema numa coisa muito maior, às vezes, do que ele é. e eu vou sentir, eu vou sofrer, eu vou chorar, vou agradecer, eu sempre faço isso. E não é uma positividade tóxica não, é porque eu faço isso mesmo. Vou agradecer, falar obrigada, porque eu aprendi através desse momento aqui de sofrimento que eu tenho que fazer tal coisa diferente, que eu preciso mudar os meus hábitos, que eu preciso, às vezes, falar de outra forma com as pessoas. Então eu aprendi. Na dor a gente aprende muito. E eu vou deixar aí. Eu não vou me alimentar disso aqui. É aceitar, né? O que aparece no seu caminho. E você falando sobre você se imaginar antes, imaginei que ligaram pra mim, imaginei o que eu falava. Alguém que veio aqui outro dia falou que faz muito isso na fase REM do sono. Quando você já tá prestes a dormir ou quando você acabou de acordar que você ainda tá meio zonzo, a pessoa começa a imaginar a casa que ela quer morar, o carro que ela quer ter, porque o subconsciente não sabe se isso é real ou não. Entendeu? Então o subconsciente vai se acostumando àquela realidade e você vai atraindo aquela energia pra você alcançar esses objetivos. Você faz isso o dia todo ou você escolhe também o momento do dia? Não, depende. Depende. Eu sou muito fiel aos meus sentimentos, às minhas sensações. É muito... É lógico que ainda mais no meu trabalho e apresentando um programa, eu preciso virar a chave em determinados momentos. Eu preciso virar a chave. se eu tô filmando um longa, se eu tô gravando uma novela, se eu vou subir no palco, vou fazer um show e eu não tô bem, como que eu vou fazer um show que durante duas horas eu tô sorrindo o tempo todo, eu passo alegria pras pessoas, só tem música autoastral, como que eu vou subir e vou ficar... Comigo é na base do beijo, comigo é na... Não dá. Arere. Só vocês. Canta aí, gente. Não dá. Só vocês que eu não aguento. Eu tenho que virar uma chave. Eu tenho que falar boa noite, gente. A grande conquista tá no ar. Só que é impressionante. Porque às vezes eu me arrumo, eu estou sendo maquiada e eu tô querendo chorar por conta de alguma coisa que eu tô passando e a hora que eu desço pra começar a gravação e eu falo boa noite e abro o sorriso, muda. Foi tudo. Foi tudo. E eu vou pra casa com o astral lá em cima e a hora que eu tomo meu banho, que eu me preparo pra dormir, meu astral ainda tá lá em cima. E aí eu durmo. Eu acordo. Eu acordo ainda com a sensação do que não foi trabalhado. Porque os nossos problemas, eles precisam ser trabalhados. Não adianta jogar a poeira e a sujeira por debaixo do tapete. Não adianta. Uma hora vai transbordar, né? É. Como é que é? Eu não sei de quem que é essa frase, mas tem uma frase que é muito boa, que é até onde você... Não é culpada. Eu não gosto dessa palavra culpa. Eu gosto da palavra responsabilidade. Porque nós somos responsáveis pelo vento que entra a partir do momento que você deixou a porta entre a aberta. Então, a frase não é essa, mas ela quer dizer isso. É da responsabilidade que a gente tem pela janela que a gente deixa uma frestinha aberta. Então, são ciclos não fechados, não encerrados. São as dores mal trabalhadas. Os problemas que você não entrou em contato. Isso tudo é responsabilidade sua. E aí você vai se alimentando de coisas mal resolvidas e o seu corpo precisa colocar pra fora. E aí vem as nossas doenças físicas. Porque tudo começa na doença da alma. Tudo que você não trabalha dentro dos seus sentimentos, o seu corpo precisa manifestar de alguma forma pra que você vire a chave. Pra que você fale assim, eu tenho que me cuidar. inteligência emocional. Não tem como fugir disso. Se você não busca a inteligência emocional, você pode conquistar o que você deseja, você pode chegar onde você quer, você pode ganhar amanhã na loteria, ter o dinheiro que for que você não vai dar valor. Porque você não está preenchido emocionalmente. Tchau, 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 tchau Amém.